Meu nome é Sibélia, eu sou a facilitadora de arte em feltro aqui na Selga, todas as quintas-feiras. Hoje, nós vamos montar uma peça natalina, e ela é muito fácil, e ela, assim, o visual dela é uma árvore de Natal, porém, feita com o Papai Noel. Então, nós vamos começar o processo de montagem. Nós cortamos, né, todas as peças, riscamos, cortamos, né? O molde, vocês vão observar, que ele tem lá na mãozinha, assim, mãozinha A, mãozinha B. Por quê? As pessoas têm dificuldade, às vezes, na hora de cortar e montar. Como ele tem esses pequenos detalhes aqui, que são os dedos, né, eu coloquei dois moldes diferentes, um pra mãozinha A e um pra mãozinha B. Quando vocês observarem o molde lá, foi por isso que teve dois moldes de mãozinha e dois moldes de pezinho. Porque, quando você dobra o feltro pra cortar, as pessoas se esquecem de que as duas peças, na hora da montagem, elas têm que estar com o direito do ponto voltado pra cima. Como a peça é assim, você monta essa aqui, com o direito pra cá. Quando você vai montar essa, como você trabalha em sentido relógio, às vezes, a pessoa esquece e monta do outro lado. Quando você vai trazer a peça pra aqui, aqui tá o avesso do ponto e o direito do ponto. Então, pra não acontecer isso, eu também coloquei no molde dois pezinhos. O pezinho esquerda e o pezinho direita. Pra vocês não terem esse problema na hora de colocar e de fazer o pontinho, né, que o ponto tem que estar sempre no direito do ponto. Então, depois que nós cortamos, né, aqui tá o corpo, duas vezes o feltro, o feltro, o santa fé, não pode ser outro, porque esse é o de ótima qualidade. Cortamos a mãozinha e a outra mãozinha. Cortamos o cabelo, né, tá aqui, ó, nós vamos colocar aqui e aqui a barba. Então, essa barba, ela entra aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Porque na hora que nós colocarmos o rostinho dele aqui, ó, né, Esse rostinho, ele vai entrar aqui, ó, né, então, isso aqui nós temos que ter um suporte. Nós colocamos aqui, ó, tá vendo a mãozinha? Vamos casear essa parte aqui até chegar aqui, ó, no último ponto. Quando você chegar aqui no último ponto do caseado branco e vermelho, né, ó, chegou. Aí, você vai dar sequência, né, o seu caseado branco. Por que caseado branco? A luva é branca. Então, nós temos que dar continuidade, porque se nós colocarmos o vermelho aqui, não fica parecendo que ele está com a luva, né? Então, nós vamos dar continuidade com a linha branca e as continhas douradas. Então, nós vamos acertar direitinho aqui, alfinetar, né, e vamos começar a trabalhar com a miçanga. Ó, aqui nós colocamos o último ponto sem miçanguinha, né, vamos começar com a miçanga. Então, é, miçanga na agulha, leva até lá. Essa miçanga dourada, a função dela é dar um brilho na peça como se ela fosse realmente aquelas lâmpadas, né, do Natal. Então, nós colocamos o primeiro ponto com a miçanga, um ponto sem a miçanga, o próximo com a miçanga. Observando que vocês têm que manter sempre as três peças do feutro, ó, tá vendo? Bem juntinhas e no mesmo nível, pra não ficar uma aparecendo mais que a outra. A agulha que nós estamos usando aqui pra esse trabalho é a número seis. Que ela cai exatamente, né, ela dá certinho pra você trabalhar a miçanga e o ponto. Talvez vocês encontrem um pouco de dificuldade nessa hora da execução do caseado com pedra. Mas é um fato assim, o ponto não muda. O que você tem que prestar atenção é o seguinte, é que você vai produzir a peça com determinados, com determinada diferença de colocação. Assim, você tem um ponto com miçanga, outro ponto sem miçanga. Esse ponto, você pode colocar até dois pontos de caseado sem a miçanga, pra depois trabalhar a miçanga novamente. Gente, vocês podem observar que o ponto continua a mesma coisa, ele não altera em nada. Quando você for fazer o próximo ponto, ó, que você coloca, você já vai fechar o ponto com a miçanga lá te esperando. A peça trabalhada com pedraria, ela demora um pouco mais, né? Porque com a linha só, você só vai caseando e pronto. Mas com a pedraria, você tem que parar, né, a cada momento pra colocar a miçanga na agulha. Mas o resultado final é compensador. Vocês devem trabalhar com o feltro assim. Principalmente quando a gente tá trabalhando peça branca. Você tem que tá com a mão limpa e de preferência, você deixar sempre um paninho úmido próximo, pra você passar a sua mão. Porque você pode tá pegando assim em algum lugar, a mão fica suja. Quando você termina a sua peça, ela não tá com aquela característica de peça nova, né? Evitar também que você fique esfregando a peça no espaço que você tá trabalhando. De preferência, se você tiver dificuldade em manter a peça numa posição sem você ficar pressionando ela, é bom que você forre, né, a mesa com um tecidinho leve, né, um algodão, uma coisa assim, pra você trabalhar. Mas esse tecido tem que ser uma cor neutra, tipo assim, branco, né, e de preferência que ele não solte pelo. Então, ó, nós já estamos chegando na fase final, né, da colocação da luvinha do Papai Noel. Ó, nós chegamos aqui, tá vendo? Começamos aqui, viemos aqui. Aqui, ó, nós já vamos começar a colocar a última miçanga, porque nós vamos dar o acabamento final na luva, que é o caseado, né? Então, aqui, ó, nessa curvinha aqui, ó, é o nosso último ponto. Então, ó, nós colocamos a última miçanga. Ó, então, agora, nós vamos fazer o caseado simples aqui, unindo, né, a peça aqui sem brilho, porque aqui é a luva do Papai Noel, né, nós não temos que colocar mais brilho aqui. Aqui é o ponto de espera, você passa e faz o acabamento. Pronto. Então, nós fizemos o acabamento aqui, né, fizemos o contorno da luva, chegamos aqui e fizemos o término. Então, nós vamos dar início aqui, é, a parte vermelha do corpo, né, com as miçangas. Então, o nosso último ponto, né, foi aqui, ó, bem nessa curvinha aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos introduzir a agulha aqui dentro, ó. E vamos sair com a agulha dentro do ponto, o último ponto branco lá com miçanga, ó. Pra nós darmos início ao ponto vermelho. Como aqui tem uma miçanga, nós não vamos colocar a miçanga nesse próximo ponto vermelho, nós só vamos colocar no outro. Ó, aqui, ó, nós temos uma miçanga, nós não podemos colocar outra aqui, senão vai ficar um em cima da outra. Aí, nós vamos fazer o ponto, ó. Tá vendo? O ponto, né, do início, outro ponto. Vamos começar a trabalhar a linha vermelha com o dourado. Essa peça, ela não tem enchimento. O único que nós usamos enchimento é o rosto. Que, na verdade, se nós fôssemos usar aqui o enchimento, também seria o enchimento Santa Fé. Porque ele é um enchimento apropriado, de fácil manuseio, né, e de uma excelente qualidade. Ó, você observa que nós estamos usando aqui a linha um pouquinho mais grossa. Por quê? Aqui, nós usamos uma linha de pês-ponto mais fina. Aqui, nós estamos usando a linha de novelinho. Porque o corpo da peça, ela tem que ficar um pouco mais resistente do que os detalhes, né? E também, o ponto aparecendo, fica uma coisa assim, um ponto mais bonito, com uma linha um pouquinho mais grossa. Nós viemos aqui, ó, caseamos e chegamos aqui. Nós vamos fazer o nosso último ponto aqui, pra nós colocarmos as botinhas. Lembrando daquele detalhe que eu falei dos pontos. Os duas botinhas, elas têm que estar com o direito do ponto. O que que é o direito do ponto? Você trabalha o ponto em sentido relógio. Então, o direito do seu ponto, você vai começar aqui. Então, o direito é esse aqui, ó. Você vai trabalhar essa peça aqui, ó, tá vendo? O direito dela é esse aqui, que você vem trabalhando pra cá, ó. Então, agora, nós estamos com as duas peças que a gente vai introduzir aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui. Então, elas vão ser alfinetadas aqui, né? Ele já tá tomando uma forma, né? Isso? Então, aqui você vai dar continuidade, pês-ponto, ó. O caseado, tá vendo? Nós paramos aqui. Aqui, ó, já está, já todo caseadinho. Ó, tá vendo? Essa parte aqui, é essa aqui, ó. Que é o cinto dele, né? Quando nós fizermos todo esse caseado, igual está aqui, até chegarmos aqui, é que é a hora que nós vamos colocar esse cinto aqui, ó. Aí, nós colocamos o cinto aqui no espaço, igual está aqui. Mas, o pês-ponto vai, o caseado vai continuar até aqui. Depois, aqui, aqui. Essa peça, ela é caseada junto também, como tá se vendo aqui, ó, né? Ó, ela tá em aberto ainda, ó. Porque nós temos que colocar a cabeça aqui dentro, né? Que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, depois que nós casearmos tudo isso, né? Colocarmos isso aqui, ela vai ficar assim. Aí, o que que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos trabalhar a cabeça, né? Que aqui tá a cabecinha cortada duas vezes, tá vendo, ó. Por que que ela tem, tipo, aqui um pezinho? É porque quando a gente enfia ela aqui, ó, tá vendo? Esse pezinho é o que vai segurar o ponto aqui, ó. Nesse detalhe aqui em cima, né? Então, aqui, ó, nós já estamos com a cabecinha pronta. É isso? Então, aqui, ó, tá vendo? É o direito do nosso ponto, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar o olho. Como é uma peça que ela vai ficar escondida aqui, eu não preciso me preocupar com o processo de trabalhar os olhos aqui atrás. Então, eu dou início aqui e vou marcar, né, os olhos. Eu coloco o bigode aqui, o bigode aqui, ó, que é onde eu vou marcar, né? O nariz, que é todo o rosto de boneca, de bicho e tudo que você faz. A primeira coisa que você marca é boca, nariz, olho, sobrancelho e cabelo, tá? Então, pra você posicionar olho e nariz, você tem que ter, se usa bigode, né, colocar o bigode no lugar. Então, aqui, nós estamos com o bigode e o nariz. Nós vamos marcar a posição do olho. Que os olhos, eles são bem próximos, né, do nariz. Primeiro, marcar o olho. O marcar é um ponto que vai e volta e você fazendo uma pequena puxada, tá vendo? Pra ele dar um certo aprofundamento, pra não ficar aquele olho muito esbugalado pra fora. Ó, aí, você vai pro outro olho, faz a mesma coisa. Ó, por que que a gente faz isso antes de colocar os botões? Pra eles ficarem na mesma, na mesma profundidade. Senão, um fica mais que o outro. Aí, a gente coloca, nós vamos usar o mini botão Ikerabalt, que ele é próprio pra essas peças pequenas, né? Pra os detalhes das peças pequenas, ó. Pra você ver a delicadeza do botão, tá vendo? Então, nós vamos usar o botão. É o mini botão da Ikerabalt. Ó. Nós vamos colocar ele aqui. E vamos... E vamos... Ó. Aí, ele tá firme, né, porque ele tem que ficar firme. Senão, fica um Papai Noel com o olho toda hora saindo do lugar e não pode. Depois que nós colocamos os olhos, nós vamos dar o acabamento aqui atrás. E já vamos colocar ele aqui na posição, ó. Né? Que ele já vai ficar aqui. Aqui, ó. Já vai entrar o bigode. Ó. Né? E aqui, nós vamos colocar o nariz. Então, tá praticamente pronto essa parte. Agora, nós vamos pra parte do Ho Ho Ho, né? Que nós não podemos esquecer esse detalhe. Então, o Ho 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 é... Todos vocês devem ter o alfabeto, né? Num tamanho grande, médio, todo. Então, nós vamos tirar o H e o O, né? Do alfabeto. E vamos construir, então, o Ho Ho Ho. Aqui, nós riscamos e cortamos o miolo e vamos casear primeiro o miolo, né? Porque é a parte que nós vamos ter mais cuidado, é o miolo da letra. Então, é a parte que nós vamos casear primeiro. Aqui, nós estamos usando uma linha de meada, porque é uma peça mais delicada. E nós precisamos de um ponto mais delicado também. Por isso que nós estamos usando aqui a meada. Mas poderia ser também uma outra linha da sua escolha. Tipo assim, a linha de costura, só que tem que ser na cor branca, né? Essa parte aqui, ela é uma parte um pouco mais delicada pra se fazer. Porque você tem que ajustar o filtro de acordo que quando você terminar a peça, ela esteja toda por igual. O trabalho artesanal é muito bom. Mas a gente tem que fazer com amor. Porque não adianta você fazer uma peça com pressa. Porque você não vai fazer com dedicação, aí a sua peça não vai sair de acordo com o que você espera. Né? Algum ponto vai sair maior, outro menor. Né? E você vai acabar olhando o visual final da peça e não vai te agradar. Então, é melhor você escolher o que você quer trabalhar. E ir trabalhando aos poucos. Porque quando chega o Natal, você tá com a sua casa toda bonita, enfeitada, porém, com tudo de qualidade. O feltro, ele não pode ser costurado sem estar alfinetado. Principalmente, assim, nessas situações, assim, ó. Que você tem que ir trabalhando a peça com várias costuras, né? Vários pontos. Então, chegamos aqui, o miolo já está pronto. Agora, nós vamos pra área externa da letra. E nós temos que ir ajustando pra que ela fique uniforme. O direito do ponto é sempre esse que você tá fazendo e olhando pra ele. Você vê que nós estamos trabalhando em sentido relógio, que é pra cá. As pessoas que são canhotas, o ponto dela é pra lá. Por que que a gente não colocou o Rô, 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 também com as pedrinhas? Porque ficaria muita informação numa peça pequena. A gente deve ter o lema seguinte, quanto menos, mais. Talvez, se você colocasse, né, aqui, os Rô, Rô, Rô com as pedrinhas douradas, não iria aparecer muito na sua peça os outros detalhes. Porque seria muita informação próxima. Tipo, nós só trabalhamos o corpo, por quê? Aí você observa depois o geral, o todo da peça. E é o cinto, o sapato, o rosto. Por isso que, às vezes, você observa uma peça, você fala, Ah, mas ela começou com uma situação e depois não terminou. É justamente por isso. Que a gente tem que ter o cuidado na hora de elaborar a peça, são esses detalhes. Às vezes, você gosta da peça, mas tem alguma coisa que te incomoda. Então, esse incomodar é alguma coisa que está a mais. Nós temos aqui o Rô, Rô, caseadinho, né, pra nós já começarmos a montar aqui. Quando ele for ser colocado aqui, ó, nós temos que unir, não é? Ele assim. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos unir aqui, vamos virar as duas peças assim, ó, pelo avesso. E vamos passar um pontinho branco. Aqui, ó. Não é nele todo, até lá em cima, não. Só que na ponta mesmo, é só pra firmar ele. Então, dele unido assim, nós vamos colocar aqui, ó. Porque a intenção é a seguinte. Que ele, né, fala três vezes, né, Rô, Rô, Rô. Então, ele vai estar colocando isso, é como se ele estivesse segurando um na mão e os outros vão caindo pelo chão, né? Então, essa aqui é a parte do alfabeto que nós já organizamos pra ficar aqui. Aqui nós já colocamos, né, o rosto, o bigode, a cabeça. Então, agora nós vamos começar a parte de colocar a cabeça pra já colocar o cabelo. Aqui nós temos uma lã e nós vamos usar pra fazer o cabelo dele. Como ela já tem, né, um certo, ela já é uma lã certa trabalhada, a gente não precisa fazer muito. Mas, quando você tem a lã simples, aquela lã de fio liso, você pode tecer correntinha e fazer o cabelinho dele. Então, nós vamos usar cola quente agora, pra gente poder começar a colar. Então, nós precisamos da cabecinha dele na posição correta. Ela já está na posição correta, nós vamos, então, começar a colar aqui, ó. Pra que ela fique firme, nós possamos colocar o cabelo aqui, né? Então, nós vamos pegar primeiro a ponta do cabelo aqui da lã, vamos levantar um pouquinho, ó, dá um pinguinho lá e vamos colocar a pontinha da lã lá, ó. Que quando a gente abaixar, ó, tá vendo? E aqui o espaço é muito pequeno, então, essa lã, ela não pode ter uma dobra muito grande, senão vai sumir o rosto do Papai Noel todinho, né? Então, nós vamos um pinguinho de cola aqui e enfiamos lá pra dentro, ó. Aí, você faz outra dobrinha na lã, um pinguinho de cola, enfiamos e dá pra dentro da cabecinha dele de novo. Tá vendo como é que tá ficando o cabelinho dele? E o Papai Noel, coitado de tanto que ele trabalha, né, o cabelo dele nunca é bem penteado. Nós vamos fazer outra ondinha aqui. Ó, e agora, ó, nós vamos ajeitar o cabelinho dele, né? Então, se você achar, assim, que ela tá muito espalhada, é só você dar um pinguinho de cola, assim, ó, bem pouquinho e vai unindo, assim, que ele vai se acomodando, ó. Mas tem que ser bem pouquinho, porque senão, ó, fica muito acúmulo de cola. Depois de colocar aqui, nós já fizemos os olhos, né? Agora, nós vamos posicionar o bigode. Ó, tá vendo? O bigode. Então, nós vamos colar também aqui. E o nariz, que é o botãozinho, nós vamos colocar aqui em cima. O porquê de nós não passarmos a linha aqui, ó, nos dois buraquinhos. Porque o nariz tem um canal aberto. Se nós passássemos a linha, ele ficaria com o nariz entupido. Então, por isso que nós não vamos passar a linha aqui. Então, já colocamos os pés, o cinto, as luvas, a barba, bigode, nariz, olho e cabelo. Qual o último detalhe que nós precisamos? A estrela, né? Porque ele aqui está simbolizando uma árvore de Natal. Então, a estrela também foi trabalhada, né? Com as miçanguinhas douradas. E ela foi feita a partir desse gabarito aqui, ó, da Ikerabalt. Então, aqui, ó, é a última peça que a gente vai colocar pra finalizar a nossa peça de hoje. Ó, aí depois que nós colocarmos aqui, ó. Como ela é uma peça pra você colocar na porta da sua casa, nós precisamos dessa argola pra nós colocarmos aqui, ó. Ó. Então, nós vamos costurar ela aqui, pra que você tenha o suporte de pendurar ela na porta da sua casa. Ela sempre numa posição que ela não apareça na hora que você pendurar, né? Ela tem que ficar numa posição assim, que só vai aparecer a estrelinha. Então, nós vamos dar uns pontinhos aqui. Lembrando que ela tem que ficar sempre naquela posição que eu falei, que tem que ser no centro, né? Pra que a sua peça não fique pendurada, torta. Você não precisa ficar muito preocupado com a história de que ela vai ficar fora do meio, porque não fica. E esse fato aqui, ó, de que às vezes ela inspira dúvida. Que eu só coloquei um pontinho, ó, tá vendo? Mas por quê? Porque quando você for pendurar ela lá na porta da sua casa, o prego já está lá. Então, quando você colocar, às vezes, se você pregar muito ela aqui, ela fica muito firme e o prego não consegue segurar aqui. Então, por isso que ela tem que ser um pouquinho solta. Porque o suporte dela ficar ou não é na hora que você pendura lá. Ela encosta na porta e ela fica reta. Então, essa aqui foi a peça que nós trabalhamos hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É, o resultado final é essa peça aqui, ó. Tá vendo? Então, ela fica assim, pra você pendurar na porta da sua casa ou pra você pendurar na sua árvore ou próximo de alguma outra decoração que você tem do Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.